Uma prova de ciclismo vai voltar a unir os concelhos de Monção e Melgaço no dia 20 de setembro. O Monção e Melgaço Gran Fondo, o segundo maior do país em número de participantes, vai regressar este ano com percursos renovados e exigentes. Em termos competitivos, é um percurso difícil, mas atrativo, com uma subida inédita, uma subida com 20 quilómetros, que se denomina a subida de Alcobaça, e uma boa gastronomia, acompanhada por bom vinho alvarinho, e com certeza que sairão de Monção e Melgaço, com um sorriso nos lábios, e com a ideia de no ano seguinte voltar e trazer um amigo ou dois. Nas últimas edições, milhares de ciclistas portugueses e espanhóis passaram pelos dois municípios vizinhos. Na terceira edição, o objetivo é consagrar este evento desportivo. Foi uma prova que nasceu com muita força, com mais de 2 mil atletas, quer numa primeira, quer na segunda edição, e portanto este ano entendemos que é o ano da consagração, ou seja, a afirmação desta prova enquanto a melhor prova de Grão Fundo do país, e que caminha a passos lares para poder-se tornar também ela maior, em termos de inscrições, embora não seja esse o objetivo principal, mas sim consolidar o que conseguimos nestas duas primeiras. O Grão Fundo vem ajudar-nos a consolidar esta ligação estratégica que os dois municípios têm construído ao longo dos últimos anos, no sentido de promoverem os vinhos e o território, não só os vinhos, mas o território. E temos conseguido, e o Grão Fundo ganha com isso, e os produtores ganham com o Grão Fundo. E portanto queremos mais e mais trazer desporto para aqui, queremos mais e mais através do desporto e através do Grão Fundo, de uma forma muito concreta, promover o território e trazer gente ao território. Com partida e chegada em Monção e passagem por Melgaço, o evento inclui um Grão Fundo de 124 quilómetros, um Médio Fundo de 95 quilómetros e um Minifundo de 66 quilómetros, e ainda um Grão Fundo Kids e uma caminhada solidária a reverter para uma associação local.